Um rapaz de 24 anos sofreu fratura exposta em um acidente na última sexta-feira. Alexandre Marques da Silva conduzia essa moto, uma Honda Tornado Vermelha, quando no cruzamento da rua Arlindo Marquezine com a Ébano no conjunto Hermas Moraes de Barros, em Maringá, se envolveu nesse acidente. Segundo informações, a vítima teria cruzado a preferencial e se chocado contra esse veículo chevette, que ficou bastante danificado. O jovem perdeu muito sangue no local e foi encaminhado em estado grave para o Hospital Santa Rita. Positivo, uma colisão automoto, uma vítima masculina de 24 anos que inspira bastante cuidado devido à lesão grave na perna. No caso ali foi uma fratura exposta? Exato, uma fratura exposta, laceração de membro inferior, perda de massa óssea, massa muscular, bastante grave a situação do menino. Foi solicitado suporte médico avançado no local? Positivo, foi solicitado suporte avançado devido à gravidade da lesão. Música 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 Música